Você sabia que você foi criado para as boas obras? Sou o pastor Mauro Jorge e quero ajudá-lo na fé. Obrigado por curtir. O apóstolo Paulo disse que somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Essa passagem nos lembra que fomos criados com um propósito, destinados a realizar boas obras que Deus já preparou para nós. O apóstolo ressalta a importância de viver uma vida em conformidade com os princípios e valores cristãos, buscando fazer o bem e servir o próximo, em sintonia com o plano de Deus em Cristo. Isso nos leva a refletir sobre como nossas ações podem ser uma expressão de nossa fé e amor por Deus enquanto seguimos o caminho que Ele traçou para nós em Cristo Jesus nosso Senhor. Meus amigos e meus irmãos, obrigado por curtir e compartilhar. Um grande abraço a todos vocês!